Eu suplico adeus infinito Nesta prece que viva rogar Estou longe do meu pé de serra Sentindo saudade sem poder voltar Quiste nem me apagar pelo mundo Por não ter outro meio pra viver Minha terra tornou-se caipora Jogou-me pra fora pra me ver sofrer Viajei avistando a morada Fui levando a separação Dividindo as minhas passadas E duas espadas no meu coração Com três anos resolvi voltar À procura de mamãe querida Ao chegar encontrei a morada Deteriorada e ela falecida Nenhum trapo sequer encontrei E uma veste pra me consolar Por lembrança tinha a sepultura Cheio de amargura fui visitar E sozinho lá passei a noite Sem terei companhia de alguém Só luçando e derramando prantos Quem me visse chorava também E saindo lá do cemitério Fui parar na antiga morada Vi que a casa me denunciava A lembrança de mamãe amada Só luçando o choroso dizia Minha mãe, minha mãe, onde estás? Foste, tu me enxugaste meu pranto E hoje neste canto enxugas jamais Encostei-me em uma parauna Sombreada que tinha o terreiro Só luçando baixinho dizia Parauna do meu desespero Foste, tu, por mamãe tão zelada E hoje dela não temos roteiro Lentamente o vento soprava A ramagem confrindo açoite Listo veio uma brisa massinha Me ajudando a fazer o pernoite E a parauna embalava os gaios Me banhando com lágrimas da noite Um gestão que saudoso cantava Despertou-me a lembrança de outrora Isso veio no claro do dia Empurrando a noite pra fora E aí Olhei triste para parauna Despedi-me dela e fui embora Eu termino com lágrimas dos olhos E saudades do meu coração E ao povo da minha terra Eu dedico essa triste canção E ao povo da minha terra Eu dedico essa triste canção Eu lembro que a minha terra Eu lembro que eu não sei Obrigado.